Uma resposta rápida da nossa polícia, a Rotam aqui ao meu lado e vou conversar com o Tenente. Tenente, a polícia conseguiu chegar rapidamente a esses dois criminosos num veículo, inclusive, que foi utilizado para o crime, mas que tinham outras pessoas também no mesmo veículo. Boa noite. Boa noite, Fred. Exatamente. Na data de ontem, a Polícia Militar do Estado de Goiás, por meio do batalhão de Rotam e do Serviço de Inteligência do Comando de Policiamento da Capital, tomou ciência de um duplo homicídio ocorrido no Jardim Marilisa. Diante disso, imediatamente foi montada uma força-tarefa a fim de localizar os autores desse crime bárbaro. Assim, diligenciamos até o local e foi descoberto esse veículo utilizado no crime. Tendo em vista esse veículo, foi montada estratégia de patrulhamento, sendo que uma equipe de Rotam visualizou esse veículo e fez a abordagem. Na abordagem, através da abordagem, foi possível identificar os demais envolvidos nesse crime. Tenente, a gente percebe pela foto que está passando aí do veículo, o veículo que foi utilizado. Esse veículo é um veículo antigo e essas vítimas teriam sido enganadas, que iam para um lugar usar drogas, pelo que indica, e lá nesse local eles acabaram sendo mortos, possivelmente não no mesmo local que os corpos foram desovados, mas eles teriam sido, inclusive, induzidos a entrar no porta-malas do veículo. Exatamente, Fred. Os autores, eles convenceram as vítimas de que eles iriam para uma festa, usar drogas e bebidas. Essas vítimas já eram conhecidas dos autores. Então, eles convenceram essas vítimas a entrarem no porta-malas e mais cinco envolvidos foram dentro do veículo. Então, eles deslocaram até o setor de mata ali no Jardim Marilisa, desembarcaram, falaram para as vítimas descer do veículo, e ali mesmo já efetuaram o disparo de arma de fogo contra eles. Dois foram presos, a polícia continua o trabalho para encontrar esses outros suspeitos. Sim, Fred. Dois indivíduos já foram presos na data de ontem, em flagrante delito, e vão responder perante a justiça. E os outros três envolvidos já estão identificados pela polícia militar. Importante frisar que eles já estão identificados. E a polícia militar continua em diligência atrás desses foragidos. Agora, Tenente, tudo indica que tinha um negócio de uma droga envolvida com todo mundo aí. Todos, Fred. Todos os envolvidos, os sete envolvidos, eles estavam no mundo do crime. E todos também, especialmente no crime de tráfico de drogas. Olha aí, Branquinho, tudo indicando aí que seria, então, esse crime motivado por um acerto de contas. Uma dívida das vítimas, as duas vítimas, com esses homens envolvidos. Como o Tenente deixou bem claro, a polícia já identificou os outros envolvidos que não foram presos até agora. E a qualquer momento, eles também podem ser detidos. Branquinho. O mundo das drogas é esse aí. O tráfico das drogas. É, é gente disputando eles, entre eles aí, aquela coisa toda. Agora me chama a atenção justamente isso, né? Eram conhecidos e quantas vezes a gente mostra esse tipo de coisa aqui. Até os que morreram, Fred, pelo que se sabe até agora, tinham envolvimento também em tráfico ou só em uso? Pelo que se sabe até o momento. E seria coisa de dívida ou acerto de ponto aí que até agora se sabe, claro, são suposições sobre esse crime aí? Exatamente. Foi como o Tenente mesmo trouxe aqui, Branquinho. O que a polícia levantou até agora é que todos os envolvidos, tanto os cinco que estavam no carro, quanto as duas vítimas, têm envolvimento no mundo do crime. Ou seja, pode ser, a gente sabe que a investigação ainda continuou por parte da Polícia Civil, pode ser sim esse um crime de acerto de contas. Já que os dois homens presos disseram para a polícia que as duas vítimas, no caso, tinham dívidas com traficantes.